O pato vinha cantando alegremente Quim, quim, quando o marreco sorridente pediu Para entrar também no sambal, sambal, sambal O ganso gostou da dupla e fez também Quim, 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 olhou pro cisne e disse assim Vem, vem, que esse quarteto ficará bom Muito bom, muito bem, ai, ai Na beira da lagoa Foram espalhar para começar O tico-tico no fubá A voz do pato era mesmo desacato Jogo de cena com o ganso era mato Mas eu gostei do final quando eles caíram na água E saíam do vocal Quim, 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 quim Durundu, quim, 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 quim Quim, quim, quim Quim, 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 quim Durundu, quim, 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 quim Quim, 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 quim O pato Vinha cantando alegremente Quim, quim, quim Quando uma rec sorriu bem Te pediu Para entrar também no sambal, no sambal, no sambal O ganso gostou da dupla e fez também Quim, 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 quim Olha pro cisne e disse assim Vem, vem, que esse quarteto ficará bom Muito bom, muito bem, ainda Na beira da lagoa Foram espalhar para começar O dico, dico no fubá A voz do pato era mesmo desacato Jogo de cena com o ganso era mato Mas eu gostei do final quando eles caíram na água E saindo do vocal Quim, 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 quim Du, du, du Quim, 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 quim Quim, quim, quim Quim, 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 quim Donando Quim, 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 quim Quim, quim, quim O pato Amém.